Olá, tudo bem? Vamos iniciar o estudo de mais uma aula da disciplina História voltada para o segundo ano do Ensino Médio, Colégio Orfenícia Freire. Hoje nós trataremos sobre o imperialismo e o neocolonialismo. Nós devemos lembrar que na segunda metade do século XIX, os países europeus como Inglaterra, França, Alemanha, Bélgica e Itália eram considerados grandes potências industriais. Nós estamos presentes na Revolução Industrial disseminada por toda a Europa, não apenas na Inglaterra, como na primeira fase da Revolução Industrial, assim por toda a Europa. E logo, logo, as matrizes industriais desses países europeus começam a concorrer entre si para a venda dos seus produtos por toda a Europa e nos mercados pertencentes a outras nações. O pensamento liberal que fazia com que os governos fossem levados a fornecer matérias-primas baratas e também fossem obrigados a fornecer novos mercados consumidores e, ainda por cima, garantir a proteção dos mercados consumidores internos, estava levando a Europa a um processo de guerra iminente. Se nada fosse feito, a concorrência predatória entre os países industrializados europeus, França, Alemanha, Bélgica e Itália, principalmente esses, as grandes potências industriais da época, acabariam convergindo por uma guerra, uma guerra total no continente europeu pelo controle dos mercados consumidores e das matérias-primas. Não devemos esquecer que, fora da Europa, haviam também potências industriais que também exercerão ações imperialistas, tais como os Estados Unidos e o Japão. Mas, por enquanto, vamos nos concentrar nas potências industriais europeias e nessa situação que acabamos de descrever. Essas potências industriais estão na iminência de levar os seus países a um conflito armado de proporções imensas no continente europeu, envolvendo as principais nações industrializadas, em busca de novos mercados consumidores, de matérias-primas baratas e da proteção do seu mercado consumidor interno. Com a iminência de uma guerra no continente europeu, essas nações vão se reunir no Congresso de Berlim e lá no Congresso de Berlim eles vão achar uma saída para evitar esta guerra iminente. A saída será a neocolonização do continente africano e do continente asiático. Essas nações, no caso, por exemplo, do continente africano, elas simplesmente vão dividir o continente africano entre elas, criando novos países, criando novas nações, desconsiderando por completo a história do povo africano, o seu idioma, a sua religião e seus conflitos internos. Ou seja, na base da regra do esquadra e do lápis, essas nações vão dividir entre elas o continente africano, desconsiderando o povo que vive nesse continente. Bem, mas, para fazer isso, essas nações imperialistas precisam de uma justificativa. E qual será a justificativa dessas nações para impetrar um movimento de dominação do continente africano? A desculpa vai ser basicamente, serão basicamente duas. A primeira é que eles levarão a civilidade e o progresso ao continente africano, que segundo eles, vive em condições de selvageria e primitivismo. O que não é verdade. Se nós estudarmos a história dos povos africanos, veremos que eles possuem uma civilização, uma história e uma cultura própria. Mas os interesses econômicos das grandes potências industriais europeias vão passar uma borracha por cima do passado, por cima da cultura, por cima da religião, por cima da tradição dos povos africanos e vão atestar abertamente que esses povos vivem em situação de selvageria e primitivismo e que é obrigação das nações europeias levar a civilidade e o progresso ao continente africano. A segunda grande desculpa encontrada para esse processo de invasão e tomada dos recursos do continente africano foi a religião. A outra desculpa encontrada é que eles levariam o cristianismo aos africanos que viviam em situação de paganismo ou adorando e cultuando demônios. Então, observa como as duas grandes desculpas envolvem o processo civilizatório do continente africano, como se ele não tivesse civilização, como se não tivesse história, como se ele não tivesse cultura e religião. E o segundo, a segunda grande desculpa impetrada pelas nações europeias é a religião. Levar o cristianismo como se os povos africanos não tivessem só a própria religião. Nós sabemos historicamente que boa parte do povo africano era muçulmano e tinha religiões locais e tribais também. Mas, para os europeus, essas religiões não serviam. Eram religiões bárbaras e muitas vezes eles afirmavam que os nossos amigos do continente africano adoravam sem saber demônios. Então, cabia a eles, os europeus civilizados, os europeus cristianizados, levar o cristianismo ao continente europeu. Bom, gente, toda essa balela, porque isso é balela, nós vimos anteriormente o que as nações europeias queriam, na realidade, se apossar dos recursos naturais e do mercado consumidor no continente africano para evitar uma guerra iminente no continente europeu devido ao capitalismo predatório que as potências industrializadas europeias executavam nesse continente. Então, nesse encontro lá em Berlim, essas nações europeias imperialistas organizaram e estabeleceram regras para a exploração da África e ninguém avisou os africanos disso. E fizeram uma divisão territorial do continente africano, desconsiderando a etnia, a cultura, os inimigos tradicionais entre as tribos africanas e criaram novas nações, muitas vezes, envolvendo dentro do mesmo território nações inimigas e nações de idioma e de costumes e religiões totalmente diversas. Então, aí nós temos uma gravura do famoso congresso de Berlim, aonde ficou acertado a divisão do continente africano entre as nações industrializadas europeias. Nós vamos abrir um parênteses. Os Estados Unidos, na mesma época, também exerciam uma posição imperialista em relação à América Central e do Sul. Só que a dominação que os nossos amigos norte-americanos dos Estados Unidos escolheram era mais uma dominação nos termos de dependência política e econômica em relação à América do Sul e Central. No entanto, os Estados Unidos também tiveram ações imperialistas armadas em relação à Cuba, por exemplo, aonde eles derrotaram os espanhóis e assumiram o controle da colônia de Cuba por um determinado período de tempo. E também nas Filipinas, aonde eles também derrotaram os espanhóis e assumiram o controle das Filipinas. Na gravura nós pudemos ver a política do Big Stick, que é a política do porrete, que era adotada pelo governo dos Estados Unidos, que dizia que um bom diplomata dos Estados Unidos tinha sempre uma mão estendida e na outra mão um porrete bem grande para atacar na cabeça daqueles que discordassem dos interesses da política e economia norte-americana. Bom, nós falamos do Congresso de Berlim, que dividiu entre as potências europeias o continente africano. Ou seja, os recursos naturais do continente africano e o seu mercado consumidor seriam usurpados por essas nações europeias industrializadas. Então, na segunda metade do século XIX, a África vai ser colonizada e explorada por essas nações europeias, principalmente pelo Reino Unido, pela França, pela Holanda, pela Bélgica e pela Alemanha, que são as principais potências industriais europeias neste período. Esse período também vai ficar conhecido como neocolonialismo. Então, como nós já vimos, tudo isso acontece porque a Europa passava por um intenso processo de revolução industrial e uma concorrência capitalista predatória entre os países industrializados, que obrigavam seus governos a conseguir matéria-prima barata, a conseguir novos mercados consumidores e a proteger o mercado interno. Toda essa situação iria levar uma guerra iminente no continente americano, no continente europeu, perdão, envolvendo as potências europeias industrializadas. Para que isso não ocorresse, eles se reuniram em congresso lá em Berlim e decidiram que a saída era colonizar, através de ações imperialistas, tanto o continente africano quanto o continente asiático. E vimos que eles repartiram o continente africano entre eles, desconsiderando a cultura, a diversidade étnica, os conflitos locais dos africanos, a sua religião, a sua cultura e por aí vai. Criaram novas nações e muitas vezes no mesmo território eles colocaram nações inimigas ou nações que não possuíam o mesmo idioma, que não possuíam a mesma religião e muito menos a mesma cultura. O imperialismo na África, então, teve as seguintes características. Os países europeus forçaram os povos africanos a seguirem aspectos culturais europeus, justificando que estavam levando o progresso e a civilidade ao continente africano. A superioridade militar europeia sempre foi usada para dominar e evitar qualquer tipo de revolta ou manifestação de populares africanos. Os europeus praticamente obrigaram os africanos a consumir os produtos que fabricavam nas indústrias europeias. Ou seja, eles obrigavam os africanos a consumir os produtos fabricados pelas indústrias europeias. O território africano, como nós não cansamos de falar, foi dividido entre as nações europeias, ignorando os povos que ali viviam, bem como sua tradição, seu idioma, sua religião e sua cultura bélica. Os europeus vão explorar os recursos naturais, principalmente os minérios no solo africano, sem que os africanos tivessem qualquer benefício nesse processo. Então, o imperialismo dos nossos amigos europeus em solo africano é extremamente danoso para o continente africano e deixa sequelas até os dias de hoje. Porque além de explorar os recursos naturais do continente africano, por muito tempo, sem que essa exploração tenha sido revertida em qualquer benefício para os povos que vivem no continente africano, os imperialistas provocaram graves conflitos étnicos na África. Pois colocando dentro do mesmo campo territorial, dentro da mesma nação, tribos rivais, tribos que tinham idiomas diferentes, culturas diferentes e religiões diferentes, eles deram origem aos conflitos tribais que existem na África até os dias de hoje. A cultura africana também foi europizada e muito prejudicada nesse processo imperialista, fazendo com que os africanos desconhecessem a própria cultura, desconhecessem as próprias tradições e dessa forma perdessem a sua identidade nacional. Então, o processo imperialista na África é extremamente danoso e uma das causas dos conflitos e da estagnação do continente africano até os dias de hoje. Nós temos uma gravura onde nós vemos as principais potências europeias industrializadas dividindo a África entre si. E o imperialismo na Ásia? Bom, aí as potências europeias e até mesmo o Japão e os Estados Unidos se envolveram na disputa para redividir esses territórios asiáticos. Então, o imperialismo na Ásia não envolve só nações europeias, ele envolve principalmente nações europeias, Japão e também tem uma participação dos Estados Unidos. Ou seja, todas as nações industrializadas do mundo tentaram tirar uma casquinha do continente asiático. Bom, vamos começar pela Índia. A Índia, a presença britânica na Índia, através da Companhia das Índias Orientais, ela supera a concorrência portuguesa e francesa desde o século XVII. Contra essa hegemonia dos britânicos na Índia, em 1857, tropas nativas indianas vão se revoltar contra a dominação britânica. Os britânicos, a princípio, se instalaram na Índia sob um sistema de protetorado, como se a Índia fosse uma nação protegida pelos britânicos das demais nações imperialistas europeias. Só que quando os nossos amigos indianos abriram os olhos, eles viram que os britânicos estavam tomando a Índia para si, se apoderando das riquezas da Índia para si e obrigando o mercado consumidor indiano a consumir os produtos britânicos, e pior, aculturando a Índia e colocando no lugar a cultura britânica, os preceitos britânicos. Isso fez com que os indianos se revoltassem, as tropas nativas indianas, ou cipaios, vão se revoltar, e esse fato vai ficar conhecido como o Revolta dos Cipaios. A Revolta dos Cipaios, na realidade, foi um levante de grupos indianos contra a exploração britânica. Ele vai começar em 1857, mas vai ser violentamente reprimido pelas forças militares britânicas, e vai terminar já no ano seguinte, em 1858. O governo britânico daí dissolve a Companhia das Índias, reorganiza o exército colonial, e o converte, tanto o exército colonial quanto a Índia, em domínio britânico. Então, agora, os britânicos nem estão mais preocupados em disfarçar. Eles não dizem mais que a Índia é um protetorado dos britânicos. Eles dizem que a Índia agora é uma possessão, é um domínio dos britânicos. Inclusive, o exército indiano vai ser anexado ao exército britânico. Aí nós vimos a tentativa, em glória, frustrada dos cipaios, dos indianos, contra o poderoso exército britânico. Bom, o Reino Unido, a presença do Reino Unido em território indiano, ela é muito acentuada depois da alteração do processo de ocupação britânico, que é o princípio cidzinho protetorado, e agora transforma a Índia e o exército indiano em propriedade, em domínio da Britânia. Então, nós vamos dizer que o Reino Unido vai implantar em território indiano até mesmo o sistema de ensino de inglês obrigatório. Vai implantar redes de ferrovias e a modernização dos portos, não para levar o progresso aos indianos, não para levar a civilidade aos indianos, mas para escoar as riquezas da Índia com mais facilidade. para os portos e dos portos para os cofres ingleses no continente europeu. Como os produtos ingleses eram mais baratos, claro, a Índia não tinha uma revolução industrial, a industrialização da Índia era muito recente, ela não tinha condições de concorrer com os produtos manufaturados ingleses, ainda mais que esses produtos manufaturados ingleses não estavam sofrendo nenhuma incidência de tributos. Então não tinha nenhuma chance da tênue, vamos dizer, da frágil revolução industrial indiana a concorrer contra a revolução e a evolução industrial da Inglaterra. Bom, esses produtos ingleses mais baratos destroem a economia rural, destrói a economia autárquica e aumentam o desemprego na Índia. Os ingleses se expandem pela Índia e vão criar diversos estados intermediários no Nepal e no Butão. Eles chegam até o Tibete para garantir os seus privilégios comerciais. Vão anexar a Birmania, atual Mianmar, e o Ceilão, que é o atual Sri Lanka, e tentam disputar até com os russos o domínio do Afeganistão. O domínio britânico faz surgir um movimento nacionalista entre os setores das classes mais abastadas da Índia, europizadas nos colégios e universidades inglesas, onde tinham livre curso às ideias liberais. Então nós vamos ver que a elite indiana que mandava os seus filhos estudar na Europa, na Inglaterra, na França, também vai entrar em contato com as ideias liberais e democráticas, e essas elites, os filhos das elites indianas, quando voltam para a Índia, levam consigo essas ideias liberais e de liberdade. Então, em 1855, vai ser fundado o Congresso Nacional Indiano, com o objetivo de obter uma participação mais ativa dos indianos na administração do próprio país. Então aí nós estamos observando o Congresso, o Congresso que nós acabamos de falar, o Congresso Nacional Indiano, atuando junto aos ingleses para voltar a ter uma administração mais ativa no seu próprio território. Então nós vamos ver que a expansão imperialista dos ingleses no continente asiático, mais precisamente na Índia, começa a chegar ao seu fim a partir desse Congresso. E a China? Bom, até meados do século XIX, os europeus mantinham feitorias no território chinês, por onde eles realizavam comércio com as metrópoles. A partir do século XIX, ocorre uma intensificação nas tentativas de dominar o mercado chinês por meio de guerras e conquistas. Então, as nações europeias partem de feitorias para a dominação escancarada do território asiático, principalmente da China. Os ingleses, mais precisamente o Reino Unido, eles começam a criar a comercialização e o motivo do ópio em território indiano e depois eles vendem esse ópio para os chineses. Em 1840, as autoridades chinesas pedem, por favor, que a Inglaterra pare de vender ópio para os seus jovens, porque está destruindo a juventude da China. E as autoridades chinesas passam a reprimir e tornam ilegal a venda da droga. O que leva o Reino Unido a declarar a chamada Guerra do Ópio. Olha que estranho. O Reino Unido achava que tinha o direito de vender ópio, droga, para os chineses, para a juventude chinesa. Quando as autoridades chinesas se revoltaram com isso e afundaram alguns navios do Reino Unido que traziam ópio da Índia para a China e declararam ilegal a venda da droga em território chinês, o Reino Unido considerou isso, essas ações, com uma declaração de guerra da China em relação ao Reino Unido. E daí o Reino Unido vai declarar a chamada Guerra do Ópio contra a China. O conflito vai terminar depois de dois anos através do Tratado de Paz de Nanking, tratado segundo o qual o Reino Unido retoma o comércio do ópio e obtém ainda a cessão de Hong Kong, ou seja, o controle de Hong Kong, ponto estratégico comercial, que só será devolvido à China cem anos depois. Então, a partir de 1844, além da dominação do Reino Unido, França, Estados Unidos, Inglaterra e Rússia também conquistam o controle de áreas no território chinês, como Xangai e Tianzhen. Aí vocês têm uma gravura que representa os navios chineses afundando os navios mercantes europeus que traziam ópio da Índia para ser vendido na China. Infelizmente, os chineses foram derrotados pelo Reino Unido na chamada Guerra do Ópio, dois anos depois. Dois anos depois, os ingleses voltaram a vender ópio para a juventude chinesa e ainda conseguiram uma série de privilégios comerciais e conseguiram a cessão, como nós vimos, da importante área estratégica comercial que era Hong Kong, que vai ficar sobre o controle da Inglaterra por 100 anos. Ou seja, Hong Kong vai ser devolvido à China depois de um século de dominação britânica. Após isso, nós vimos que outras nações europeias e até os Estados Unidos começaram a tirar uma lasquinha da China a dominar áreas e territórios no território chinês. Vamos falar um pouquinho da Guerra Sino-Japonesa, que é a guerra entre chineses e japoneses. Em 1868, após um longo isolamento, o Japão emerge disposto a se tornar uma potência mundial. E, para isso, os japoneses começam a importar a matriz, as matrizes industriais europeias e as táticas e armamentos ocidentais. Se vocês tiverem oportunidade, tem aquele filme Último Samurai, que mostra as tropas japonesas sendo treinadas por militares americanos no uso de armas ocidentais, como mosquetes, rifles, revólveres, canhões e até metralhadoras, pelo exército japonês. E o filme retrata a revolta dos samurais contra essa ocidentalização do Japão. E o filme retrata a destruição dos samurais pelo poder bélico ocidental, agora utilizado pelos japoneses. Então, nós vamos ver que, seis anos depois desse processo de ocidentalização do Japão, o Japão vai enviar tropas contra a Formosa atual, Taiwan, com o objetivo de testar a resistência dos chineses. Nós devemos lembrar que a China já está fragilizada pela dominação das cidades europeias e até dos Estados Unidos, que se aposta de uma parte do seu território. Então, os japoneses vão tentar invadir Formosa só para testar a resistência dos chineses. por pressão diplomática, não dos chineses, mas do Reino Unido, o Japão vai recolher as suas forças militares, mas antes de recolher as suas forças militares, ele vai forçar a China a pagar uma indenização ao Japão. Então, observa. O Japão tenta invadir a China, mas não o faz não porque os chineses tinham condições de resistir, porque não tinham. O exército chinês ainda estava extremamente atrasado em relação ao poder bélico ocidental e os japoneses agora detinham o poder bélico ocidental. Então, eles desistem do seu processo de ocupação em Formosa porque o Reino Unido, que tinha interesses dentro da China, os obrigou a fazer isso. Mas o Japão não vai sair de mãos abanando. Então, o Japão sai da China, desiste dos seus processos expansionistas na China por enquanto, mas para sair, ele exige que a China ainda pague uma indenização ao Japão. É um absurdo. Bom, como eu disse, os japoneses, eles desistiram da invasão do território chinês por enquanto, porque em 1879 eles voltam a se manifestar militarmente, a ocupar a China militarmente, e anexam as ilhas de Ryu e Kaiu. Mas o principal objetivo do Japão não era esse. O principal objetivo do Japão era a Coreia, que tinha uma posição estratégica e possuía grandes reservas minerais, especialmente carvão e ferro. Então, logo, logo, nós vamos ver que o Japão planeja a sua intervenção militar na Coreia. China e Coreia sempre procuraram desenvolver laços de colaboração por intermédio de acordos comerciais e até militares. A China sempre buscou consolidar a sua influência na região da Coreia, principalmente modernizando as forças militares coreanas. Essa atitude provoca diversos confrontos armados entre as facções pró-China, então as facções da Coreia que eram a favor da China, e grupos da Coreia que eram favoráveis aos interesses do Japão. Levando ambos os países a enviarem tropas para o território coreano para conter esse conflito interno. Então, a China vai enviar tropas ao território coreano para conter as facções pró-Japão. E o Japão vai enviar tropas para o território coreano para conter as facções pró-China. Estabelecida a normalidade na Coreia, o Japão decide não abandonar a Coreia, porque quando as forças interventoras tanto da China quanto do Japão estabelecem a normalidade na Coreia, a China vai embora, mas o Japão decide ficar. Alegando que a situação ainda exigia a presença das tropas japonesas para evitar novas rebeliões. Conflito China e Japão. Em 1894, um bombardeamento de barcos japoneses pelas forças navais chinesas. Esses barcos japoneses são barcos que iam em direção à Coreia. A China não aceitava a manutenção de forças militares japonesas em solo coreano. E forças navais chinesas vão bombardear de surpresa barcos japoneses. Essa era a deixa que o Japão necessitava, esse era o motivo que o Japão necessitava para um contra-ataque. E o contra-ataque do Japão vai ser rápido e fulminante, derrotando a China em curtíssimo espaço de tempo. Devemos novamente lembrar que as forças militares chinesas eram atrasadas em relação ao poder bélico que os japoneses haviam adquirido dos ocidentais, principalmente dos Estados Unidos e também de alguns países europeus. Então, no início de 1895, nós vamos ver que o Japão vai invadir a Manchúria e a província de Shantung vai tomar o porto de Arthur e vai controlar o acesso marítimo e terrestre a Pequim. Em consequência disso, a China admite a derrota e pelo tratado Shimosek reconhece a independência da Coreia, abre mão das ilhas de Formosa e pescadores da península de Lyung na Manchúria vão pagar uma indenização ao governo japonês e vai abrir quatro portos no seu território ao comércio japonês. Observa, a China praticamente entrega os seus territórios mais promissores, entrega a sua participação na Coreia, entrega o controle da pesca, uma das principais atividades chinesas, ao controle dos japoneses, ou seja, a China entrega seu território e sua economia ao Japão praticamente. E mais que isso, ela abre quatro portos do seu território ao comércio japonês, ou seja, quatro portos na China podiam vincular produtos japoneses sem a incidência de impostos pela China. Então, nesses quatro portos os produtos japoneses chegavam, eram vendidos sem a incidência de impostos pelo governo chinês. A expansão japonesa. Em consequência dessas duas duras condições de paz que foram impostas à China, isso preocupou por demais os governos da Rússia, França e Alemanha e Reino Unido, que tinham interesses na China também. para os dirigentes russos, a cessão da península de Liwatang ao Japão é desequilibrar o mapa político no Extremo Oriente. E isso era muito perigoso para a hegemonia territorial no Oriente. Assim, eles vão pedir a imediata modificação do tratado de paz. Né? E esse pedido da Rússia vai ser seguido pelos governos da França e da Alemanha, que começam a ficar temerosos pelo perigo amarelo. O Japão agora não está mais enfrentando a fraca China. Ele agora está na iminência de enfrentar as nações europeias. Então, o Japão vai ceder, exigindo em contrapartida um aumento da indenização paga pela China. Ou seja, os japoneses vão voltar atrás no seu processo de indenização, mas novamente querem para sair da China, para liberar o território chinês, para liberar a economia chinesa, que a China pague pesadas indenizações ao Japão. A incapacidade militar chinesa. A guerra entre Japão e China provou a fragilidade do exército chinês em relação ao poder bélico ocidental, uma vez que o Japão, utilizando o poder bélico ocidental, dominou com extrema facilidade o exército chinês. Isso vai produzir uma corrida entre potências ocidentais e a Rússia em busca de concessões de territórios na China e na busca também de privilégios comerciais. E o resultado disso vai ser desastroso para o governo de Pequim. A Rússia vai construir um trecho em ferrovia chamado Ferrovia Transseberiana na Manchúria. A França vai consolidar as fronteiras no vale do rio Mekong. O Reino Unido vai alargar suas fronteiras até a Birmânia, avançando em território chinês. A Alemanha vai ocupar a região de Tio Cital, enquanto a Rússia vai tomar o Porto Arthur. Observe o que está acontecendo. Quando as nações ocidentais e a Rússia viram a fragilidade do exército chinês, eles começam a tomar o território e tomar regiões estratégicas, tanto militarmente como comercialmente. Por exemplo, a Rússia toma o Porto Arthur, toma Darém e parte da província de Liyotung. E a França e o Reino Unido arrendam importantes extensões territoriais da China por 99 anos. Bom, a China agora está dividida entre as nações ocidentais e a Rússia. A reforma dos 100 dias. O risco de esfacelamento territorial provoca na China uma severa reação interna. E durante o período conhecido como reforma dos 100 dias, o governo chinês inicia a modernização da administração e das forças armadas, da justiça do comércio e da indústria da China. Essas reformas vão produzir fortes contestações na burocracia governamental e levam a rainha-mãe, Tissu a ser afastada desde a deflagração da guerra com o Japão e a reassumir o poder com o apoio do governo conservador. O imperador vai ser mantido como virtual prisioneiro enquanto parte das reformas administrativas é anulada. Ou seja, essa reforma dos 100 anos aí, perdão, a reforma dos 100 dias que buscava a modernização da China em praticamente todos os setores e essa modernização da China era fundamental para resistir ao processo de esfacelamento do seu território através da dominação das nações ocidentais e da Rússia ele vai ser anulado pelos governos conservadores. Eles vão trazer de volta essa rainha a rainha Tissu a Xi que é radicalmente contra a modernização e a ocidentalização da China. E essa política nacionalista e xenofóbica da rainha Tissu a Xi vai levar primeiro a não se cumprir as metas da reforma dos 100 dias mantendo a China em situação de fragilidade frente ao poder bélico das nações ocidentais e da Rússia e de quebra essa rainha a Tissu a Xi levada novamente ao poder pelos conservadores ela vai desembocar na famosa guerra dos boxers em 1900. A revolta dos boxers a revolta dos boxers é uma reação à dominação estrangeira na China são nacionalistas que se revoltam contra a dinastia Manchu eles consideram que a dinastia Manchu é pro-ocidental então a guerra dos boxers nome dado pelos ocidentais aos membros de uma sociedade secreta chinesa que organizaram essa revolta essa revolta dos boxers vai se espalhar pelas zonas costeiras e ao longe de todo o rio Yantza em 1900 os exércitos estrangeiros vão esmagar essa rebelião e vão impor a China uma abertura à participação econômica ocidental o capital estrangeiro vai implantar indústrias bancos e ferrovias por toda a China o esfacelamento da China e a dominação do seu território vai praticamente se consolidar após a derrota dos boxers aí nós estamos vendo uma das cenas uma gravura que retrata as cenas de batalha entre os boxers e os militares britânicos e vocês podem ver que os boxers esses guerreiros de preto eles lutam com armas brancas lanças espadas e flechas e arco e flecha enquanto os britânicos lutam com baionetas e mosquetões então não tinha como haver sucesso das forças militares boxers o nacionalismo chinês a partir de 1905 o nacionalismo vai se organizar com a fundação do partido nacional do povo o Comitang por Sun Yanzha que defende a democracia e a reforma econômica em 1911 vai ter início a revolução nacionalista que vai proclamar a república em 1912 e desta forma a China vai se ver livre da dominação ocidental e da Rússia sem que possamos esquecer que durante um longo período os chineses tiveram os seus recursos naturais a sua economia o seu mercado consumidor interno espoliado usado explorado pelos ocidentais pelos europeus e pela Rússia gente por hoje chega concluímos o nosso estudo sobre o neocolonialismo e imperialismo espero que vocês tenham gostado em caso de dúvidas vocês podem rever esse vídeo quantas vezes vocês acharem necessário podem também me enviar suas dúvidas pelo e-mail da plataforma agradeço a atenção de todos e peço a Deus que os proteja a vocês que vocês